Muitos são os mistérios que envolvem a história da humanidade e do nosso planeta. Será que existe vida em Marte? Será que os nossos ancestrais foram seres extraterrestres? O que será que existe para além do que a gente pode ver ou imaginar? No vídeo de hoje, você irá conhecer algumas descobertas impressionantes da ciência e mistérios que farão você se questionar sobre a sua própria existência, sobre a sua própria realidade. Mas antes de assistir, te convido, se inscreve no nosso canal, clica no sininho de notificações, metralhe um joinha aqui, comentário no final do vídeo e também nos siga na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. O link está aqui abaixo na descrição. Recentemente, a NASA emitiu um comunicado autorizando outra missão para a Estação Espacial Internacional, a ISS. Denominado de AX-2, essa nave está programada para ser lançada no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, ainda no primeiro semestre agora do ano que vem, 2022. A NASA está trabalhando com a Action Space, que contratou a SpaceX para lançar quatro missões tripuladas na Estação Espacial, sendo que o primeiro voo já está programado para o próximo dia 21 de fevereiro. Segundo a NASA, a missão não vai durar mais do que 14 dias, duas semanas, e será comandada por Peggy Whiteson, que também é ex-astronauta da NASA e atualmente é funcionária da Axion. Um dos objetivos principais dessa missão é habilitar outras missões de astronautas privados para a Estação Espacial Internacional e também desenvolver uma economia orbital e terrestre robusta da qual a NASA é um dos muitos clientes que lhe deram o setor privado. Até o momento, a NASA ainda não selecionou as suas próximas missões, não especificou, mas irá reunir lições aprendidas com o primeiro voo privado de astronautas, bem como outras atividades da estação aplicável, e vai anunciar novas oportunidades de voos em um futuro muito próximo. Partindo disso, será que em breve nós poderemos visitar a Lua, ou até mesmo dar uma voltinha por Marte? A missão CRIO-4 vai ser lançada em abril, agora do ano que vem, pela NASA, e entre os astronautas estão duas mulheres, a astronauta norte-americana Jessica Watkins e também a italiana Samantha Cristoforetti, da Agência Espacial Europeia. As missões são coordenadas pela NASA e também pela Agência Espacial Europeia. E também possuem o auxílio operacional da SpaceX, que é a empresa fundada e liderada por Elon Musk, que vai utilizar foguetes Falcon 9 e as naves CRIO Dragon para levar e trazer de volta os astronautas que viajam nessas fantásticas expedições. De acordo com o comunicado da NASA, por mais de 21 anos, os humanos têm vivido e trabalhado continuamente na Estação Espacial Internacional, que fica localizada na órbita baixa do nosso planeta. E com os avanços dos conhecimentos científicos através de experimentos de novas tecnologias, vai ser então possível promover novas descobertas em pesquisas que até então eram impossíveis aqui na Terra. Os avanços das tecnologias da ciência são cada vez mais visíveis, não é? O que será então que o futuro está nos reservando? Possivelmente as pegadas humanas mais antigas da história da Terra foram descobertas. E diferente do que se acreditava, elas são muito mais antigas do que se podia imaginar. De acordo com uma nova pesquisa publicada pela revista Scientific Reports, algumas marcas fossilizadas encontradas na ilha grega de Creta em 2002, podem sim ser de algum ancestral comum e possuem cerca de 6 milhões e meio de anos. Originalmente, as pegadas foram datadas com cerca de 5 milhões e 700 mil anos atrás, mas as 50 pegadas podem ser realmente anteriores a essa estimativa. Os novos estudiosos apontam que a nova alteração é de mais de 300 mil anos. Embora juntamente com a descoberta dessas pegadas também tivesse surgido algumas teorias da conspiração a respeito de vida alienígena, a pesquisa revelou que as pegadas poderiam ter sido deixadas por hominídeos que partiram da África em direção, naquela época, ao mar Mediterrâneo. Segundo o cientista ambiental e geógrafo Matthew Robert Bennett, da Universidade de Ornemouth, no Reino Unido, as pegadas eram pequenos rastros feitos por alguém que caminhava ereto sobre duas pernas e não se tratava de nenhum animal. Esse cientista revelou que as pegadas dos macacos não humanos parecem muito diferentes. No entanto, alguns cientistas estão ainda céticos em relação às afirmações do estudo e duvidam que a espécie sequer tenha existido. Segundo o antropólogo Israel Rescovitz, da Universidade de Tel Aviv, as pegadas poderiam muito bem ter sido deixadas por um macaco europeu tardio. Independente da resposta correta, o fato é que este achado representa uma grande descoberta para a ciência evolutiva. Agora, essa descoberta possivelmente vai mexer com você, hein? Imagens recentes realizadas pelo rover chinês Yutu-2 capturou um objeto parecido com um cubo na superfície da Lua e esse objeto realmente está dando o que falar das redes sociais. Descrito como casa misteriosa pela administração espacial da China, a descoberta causou diversos questionamentos após os cientistas divulgarem as fotos do lado mais afastado da Lua, o lado oculto da Lua. De acordo com o canal de divulgação Nosso Espaço, a estranha bolha provavelmente pode ser um pedaço de pedra lunar. No entanto, só saberemos disso quando o rover chegar mais próximo ao objeto. Foi em 2019 que o rover chinês se tornou a primeira sonda a pousar no lado oculto da Lua e a partir daquele momento tem enviado para a Terra diversas fotos de lá. Nos últimos dois anos, esse rover tem enviado, além de imagens, dados da cratera Von Karman, onde também já havia sido avistado um estranho objeto há pouco tempo atrás. As imagens, claro, geraram muitas dúvidas entre os cientistas e também foram motivo de novas teorias da conspiração. No entanto, mesmo que seja impossível descartar a possibilidade de propriedade lunar, as evidências é que seja realmente apenas uma grande rocha, já que a posição atual da Lua não garante uma atmosfera ideal para protegê-la, o que significa que está sendo constantemente golpeada por pedaços de destroços espaciais. Essa curiosa imagem foi divulgada numa publicação da rede social Weixin, um canal de divulgação científica filiado com a China National Space Administration, que descreveu a foto com a seguinte legenda. Será essa uma casa construída por alienígenas após caírem na Lua? Ou seria uma nave pioneira dos nossos antecessores que já chegaram até a Lua? Embora a mensagem tenha sido escrita num tom de brincadeira, acabou rendendo uma série de especulações e polêmicas relacionadas à origem do objeto, principalmente alegando que a sua origem está relacionada com extraterrestres. Como o rover chinês Yutu 2 ainda precisa se aproximar da estrutura para poder observá-la melhor, ainda deve levar algum tempo até sabermos mais sobre a verdadeira natureza desse objeto misterioso. Isso porque o rover é alimentado pela energia solar e fica com seus sistemas desativados durante a noite lunar, que dura cerca de duas semanas terrestres. Além disso, ele precisa se mover muito lentamente para desviar dos obstáculos da superfície lunar, além dos diversos destroços que existem por lá. Mas enquanto aguardamos por novidades, já podemos adiantar que a estrutura dificilmente tem relação com seres de outros planetas, pois segundo os cientistas, tudo o que parece é que os objetos se tratam de uma rocha que foi atingida por outra rocha espacial. Além disso, o local onde o objeto foi observado é extremamente inóspito, e é esperado que ele seja impactado constantemente com detritos e rochas interestelares. Por isso, se o objeto for realmente alguma rocha que veio à superfície após vários impactos, ela também poderá oferecer uma boa oportunidade para os cientistas descobrirem mais sobre a composição da Lua e de sua superfície. Mas a pergunta continua, será que existe mesmo vida em algum lugar fora da Terra? O que seria essa estranha estrutura observada na Lua? Deixe a sua opinião aqui abaixo nos comentários. E se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificações para que você receba sempre em primeira mão todos os nossos vídeos e fique por dentro das novidades e curiosidades do nosso universo e também do nosso planeta. Nos siga também na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. E conheça o nosso novo projeto, que é o canal Mundo Animal, clicando aqui em um desses vídeos, tá bom? Até o próximo vídeo, um abraço, até mais!